Quem tá falando aqui é o JKV, porque é mais um pós-jogo pra vocês aqui no canal Vai deixando o like, se inscreve, compartilha Não dá mano, não aguento mais de ser roubado E vamos falar aqui nesse pós-jogo aí, porque meu irmão Tá complicado a nossa situação em jogar, porque o Vasco todo jogo é roubado Falando aqui do começo do jogo, o Vasco começou o jogo muito bem Atacando bastante, teve algumas oportunidades E em alguma oportunidade do nada, o Richard vai lá, manda um cruzamento certíssimo E o Rossi mano, de primeira, de chapaga, faz um golaço pro Vasco Vasco 1x0 Depois, o que aconteceu? Bruno Gomes como um amarelo O Lucha foi lá, tirou o Bruno Gomes e colocou o Raul Segundo tempo, entrou o Felipe Ferreira na vez do Marrone E Felipe Vasco na vez do Guarim Aí que vem meus amigos, arrobalheira Vai, aí o que acontece? O Vasco tá lá naquele picão, a zero o Vascão Conseguiu que os caras ficam calada Fez merda nenhuma, não explicaram ela Mas, mano, ficou caladinha, conseguiu Ele foi cantar a pô, lá pros 30, 40 Então assim, caladinha, cantando quase nada E ele coloca o Felipe Vasco pra ter mais daqueles passos errados em campo Mano, o cara tava andando em campo, mano O Felipe Vasco não tava fazendo merda nenhuma Só andando Não tem, não tem econômica aquilo Não tem formiga Então, tava igual uma formiga lerda E andando em campo, cara Pensando que, pô, o jogo tava ganho Não, aí vai lá Do nada A bola vai pro Raul Raul, ele tenta Mangar no chefe Pra no jogador Perdeu a bola O cara vai lá O cara aparece com a bola Bate na mão do cara O juiz não deu O juiz, né O juiz não tirou o gol Mandou o levantamento certo O Fernando Miguel foi lá E o Bergson marcou o gol Então assim, cara O Vasco foi roubado Pelo seguinte motivo Que o Vasco foi roubado Porque o gol, cara Tava impedido E o juiz que não quis Impedir o gol O juiz, ele foi lá E deu o gol legal Mas na verdade O gol estava impedido Assim, 100% impedido 100% impedido Aí vai lá Eu pergunto pra vocês Vamos dizer Que o Brasil Ou o Flamengo Tá jogando um jogo importante Vai lá O Flamengo O Flamengo Tá perdendo pro CSE amanhã Aí vai lá O Flamengo Faz um gol assim Pensa que os caras Não vão ganhar o gol Claro que vai, galera Então assim, cara É complicado Sempre é o Vasco, mano Sempre é o Vasco Que sofre Sempre, né É o juiz Que, mano Não favorece o Vasco Sempre é o juiz Que favorece Ao adversário Que o Vasco Então assim, cara Eu não aguento mais Eu não aguento mais De ser roubado, mano Não aguento mais Porque, cara Essa camisa aqui, mano Pesa pra caraca, meu irmão Eu só não xingo Porque eu respeito geral Mas, mano Isso daqui Pesa pra caraca, irmão Não tem jeito Tem que respeitar o Vasco, cara Ah, vou lá Outra coisa aqui Vem um comentário De uma garota Aqui no canal Uma tal de Mônica Ela falou o seguinte Vai ser 2x0 Vosão Vamos acabar com vocês Mônica Primeiramente Só pra calar tua boca Quem é o Ceará? Ganhou o quê? O que o Ceará ganhou? Qual o tiquinho importante? Acho que esse rebaixamento, né Escadio Casquelão de vocês Foi vocês que fizeram o casquelão? Não, né É público De vocês Portaleza E do Ferroviário Então fica calado Outra coisa também Né Ô Mônica Falar uma coisa aqui pra vocês A quantos jogos que você não ganha? Primeiramente Vocês estão em qual posição? Ah tá, né Agora você quer falar Que o Ceará é melhor que o Vasco Você quer falar Que o Ceará é melhor que o Vasco Tá de sacanagem Que a minha cara Ainda falou que ia ser 2x0 Cadê o 2x0? Pô Eu não sabia que você tinha Bolas de cristal Pra colocar o resultado, mano Não sabia Pô, cara aí Galera aí, ó Aí, a parede que a Mônica, mano Ela tem bola de cristal Pô, impressionante, hein, irmão Tem bola de cristal Só pode Pô Errou certíssimo Horrível Então, merda Cala a boca, valeu Aqui é Vasco Respeita, meu irmão Cara, ganho merda em nenhuma Outra coisa Mas é ganhar o jogo Vocês que roubaram Essa é verdade Vocês Né Vocês Teve uma sorte Se inscreve sorte do juiz A julgar vocês Essa é verdade Teve uma sorte do cão Que o juiz A julgar vocês Porque senão, meu irmão O jogo é ganho do Vasco O jogo já acaba ganho pro Vasco Mas o juiz Fazer o que? Foi lá Ah, vou jogar o Ceará Tá lá embaixo Porque se perder A bola do Fluminense ganha E se o Fluminense quiser eu ganhar Coloca o Ceará lá embaixo Vou jogar A julgar vocês Ganha merda em nenhuma Porque vocês continuam lá Lá embaixo E vai continuar na mesma merda Valeu? Cala a boca Aqui não é banha não, meu irmão Aqui é Vasco Esquece Valeu? Então assim, galera É isso O Vasco Não conseguiu jogar bem No segundo tempo Mano Que determinação do cão Que o Rossi teve Ó Mano Mano Ó, ó, ó Bate balões Porque o que o Rossi fez hoje Me surpreendeu, cara Ele correu Ele correu todos os minutos Ele não parou em nenhum Minuto e nenhum segundo Parabéns Rossi, mano Parabéns Merece permanecer no Vasco E merece ter Né Merece assim Ganhar mais no Vasco Essa é verdade, mano Pô, se o Vasco tivesse dinheiro, mano Poderia contratar ele mais Ó, ó Vai arragar o Vasco certinho Porque o Vasco não tem grana Pra comprar o Rossi Outro jogador também aqui Que jogou pra caraca Foi, mano O Kaskan Meu Deus Fechou a zaga do Vasco Ele e Ricardo Graça Parabéns, mano Ricardo teve dificuldade Ele na direita Mas o Caminho jogou bem Depois ele chamou Parabéns Pikachu também me surpreendeu Até que foi um pouco bem Na partida E cara Vamos aí pras notas Aí com os jogadores Desse jogo Roubado Que o juiz Jean-Pierre Ajudou o Ceará Vai Começando aqui Vamos aí falar aí agora Né Gás de notas Wanderlei Luxemburgo Nota 5 Pelo terror que você fez Em colocar Felipe Vasco Principalmente Você errou E que você não faça isso Dei nunca mais Mano Que você não coloca Jogador murrinha E merda no Vasco Respeitando o jogador Mas mano Fez merda Em uma no Vasco Pô mano Você aparece Coloca um jogador De 16 anos Coloca o PEC Pera que eu vou colocar Mano Mas fazer o que Vai Esquece Fernando Miguel Nota 7 Henrique Henrique Pô Já vem o Henrique Vai Henrique 6 Que foi bem na partida E aí não passa E pá caraca Deus me livre Que Deus te julga Henrique Porque tá complicado Aquele que eu gribo lá Meu Deus Pica Pica Respeitar Mas mano Não dá Não tem jeito Cris aí pro cara E Felipe Ferreira Também não entrou direito Em campo Não conseguiu ser Aquele Felipe Ferreira Não conseguiu ser Aquele Felipe Ferreira Que foi contra o Fortaleza Vou dar uma lata aqui Cris também pro Ferreira Porque meu irmão Foi complicado Pra esses jogadores Mas galera É isso O Vasco termina a rodada Se eu me engano Em décimo Acho que passou o Goiás Agora Ou tá empatado com o Goiás Não sei Acho que empatou Acho que tá 38 agora Se o Vasco ganhar Se o Vasco ia ficar em décimo Ia passar o Atlético E também o Goiás Mas fazer o que O time também Não ajuda o Vasco O time também não colabora Tem algumas vezes Que o time também Dá uma caída de jogo E hoje o time do Vasco Tava muito cansado mesmo Me surpreendeu O cansaço desses jogadores Mas também Algumas determinações De alguns jogadores Erros fatais de jogadores E principalmente O roubo Que sempre acontece Valeu Então tamo junto galera Esse daí foi o vídeo Vasco roubado E Mônica Cala com a boca Valeu O que o Ceará tem O que o Ceará ganhou Na sua história Cala a boca Valeu Tamo junto galera Aqui é Vasco Respeito